Olá, procedor palmeirense, eu HP comentarista esportivo do Nação ao Viver de Voltei para trazer o seu giro de notícias e novas informações do nosso verdão querido. Peço agora para que vocês se inscrevam em nosso canal e ativem o sininho das notificações para poderem receber todos os dias as novidades do nosso grande e amado verdão querido. Então põe na tela aí, Gustavão! Eu inicie esse domingão pós-brasileirão aqui já dizendo que o gol salvador de empate do Rony ontem foi muito importante para a gente ver se acorda de vez nesse brasileirão, mesmo a juizada tentando impedir que cheguemos no fim para disputarmos esse também é contra tudo e contra todos, é do braulário mesmo, pois até o momento não estamos brilhando os nossos olhos na competição não, mesmo apesar dos erros de arbitragem e creio que essa falta de atenção toda do nosso elenco vem acontecendo por conta da Libertadores que realmente tem recebido a nossa maior atenção, já que buscamos a classificação antecipada e também pela sequência de partidas seguidas e mais que cansativas. Mas isso também não é mais desculpa e mesmo sabendo que a gente não teve o tempo necessário por conta da final do Paulistão, eu quero deixar claro que como torcedor não vejo isso como desculpa também, mas precisamos ver que não será toda partida que teremos a vitória garantida e quem costuma falar isso sempre é o nosso Abel Ferreira, que vai utilizar essas próximas partidas como decisões para ter uma sequência positiva nesse começo de brasileirão. E não posso deixar de falar do Vargonha, que pela segunda vez seguida fez lambanças e atrapalhou mais uma partida nossa, com aquela falta em cima do Everton não anotada. E vamos ficar mais ligados contra os Varcheiros para saber se teremos um jogo bem visto, pois se houver algum erro novamente é melhor que a nossa diretoria tome alguma atitude sobre isso logo, porque está passando na hora, não acham? E para vocês inscritos, quais foram os pontos positivos e os negativos desse empate sonolento demais? Me digam aí. E para muitos que acharam que o Rony perdeu seu espaço dentre os titulares, venho falar para todos que ele independentemente de estar no banco ou não, continua sendo um dos jogadores que a nossa comissão técnica mais gosta de trabalhar sempre, é óbvio. E isso está mais que claro para quem acompanha bem as declarações do nosso treinador, e eu concordo com muitos de vocês que dizem que ele costuma perder certos gols feitos, mas isso não tira a vontade que ele tem em campo na maioria das partidas, e quem for reparar bem nas movimentações dele em jogo, verão que ele abre muito espaço em busca de garantir chance para os gols. E o que torço de verdade é que ele consiga deslanchar como foi no ano passado, pois está mais que claro para todos nós que esse time só consegue ter um destaque maior no ataque, com atacantes de movimentação flutuando na área, e vamos ver o que o nosso comando técnico vai fazer nessas próximas partidas, não é mesmo? E já está vendo só para variar uma especulação de possibilidades do Claudinho vir jogar aqui no Palmeiras, como aliás muitos já vinham até cogitando, e o que tenho de notícias é que ele tem suas prioridades caso venha retornar ao futebol brasileiro, e o nosso Palmeiras junto com o Cheirinhos está dentre esses clubes nos quais ele aceitaria vir por empréstimo, já que seu foco nesse momento é garantir o seu alto empenho em campo para conquistar uma vaga para a seleção brasileira, e eu concordo com todos vocês de que ter um jogador como ele no time só deixaria o nosso Abel Ferreira mais empolgado ainda, já que a gente está há tempos atrás de um substituto para o Veiga, e antes de mudar de assunto eu quero deixar claro que por parte do nosso Palmeiras não existe nenhuma negociação nesse momento por ele, mas vou ficar de olho nas próximas atualizações, pois já imagino que a gente esteja de olho nele sim, ainda mais agora com essa possibilidade de empréstimo, e se vocês acham que ele teria algum espaço nessa meio canal assim, então me digam aí, ok? Enquanto no masculino a gente ainda esteja tentando se encontrar no Brasileirão, o nosso time feminino está dando um show de futebol com a protagonista Bia Zanerato fazendo grande diferença como era aliás o esperado, e nesse momento o nosso time está em primeiro lugar com a liderança isolada em busca de conquistar esse sonhado título inédito, e quero parabenizar a nossa diretoria que está fazendo certas mudanças para o sucesso do time feminino também, e um dos pontos positivos foi trazer as partidas delas para a capital, onde vem influenciando positivamente o desempenho de cada uma delas em campo, e já falei e torno a repetir aqui que pela estrutura que a gente tem à disposição, conseguimos com muito trabalho nos tornarmos a referência no país, ultrapassando até o nosso arquirrival, que é um dos poucos clubes que faz investimentos nessa categoria, e vamos torcer para mais mudanças positivas acontecerem em breve. Já comecem a se preparar porque a tendência agora é de que até o final do ano tenhamos uma confirmação concreta do destino do Marcos Rocha e do Scarpa, e estou falando isso porque o contrato dos dois está perto de se encerrar, e pelo que vem acompanhando por parte do nosso clube, haverá sim algum tipo de acerto pela permanência deles, já que a nossa comissão técnica está bastante satisfeita com os mesmos, e pelo que eles vêm demonstrando em campo, eu digo a todos que agora não existe quase nenhum risco de não haver esse acerto, mas não descarto de forma alguma de chegar a alguma proposta do Oriente Médio pelo Scarpa, e quem se lembra desses últimos anos vai se recordar que ele chegou a receber mais de uma proposta vinda de lá, e só não saiu porque o nosso próprio treinador não aceitou a liberação dele, e se todos aqui são a favor dessa renovação dos dois, pois me falem aí no chat. Eu quero desejar boa sorte ao nosso garoto Hendrik, que brilhou mais uma vez com a Amarelinha, fazendo dois gols decisivos por lá na França, e estamos aqui no Brasil na torcida para que ele, junto com os demais talentos da nossa base, que também estão fazendo a diferença, consigam trazer esse possível título amanhã na bagagem, e para quem não está acompanhando, nessa segunda-feira o Brasil vai enfrentar a Argentina, em busca de garantir o torneio de Montaigu, que não é conquistada pelo nosso país há um bom tempo, e aproveitando que estou falando do nosso protagonista, para também parabenizar a atitude dele em defender o Luiz Guilherme, que fez também um dos gols nessa vitória de ontem, e não teve seu nome estampado nas manchetes de notícias de lá, e essa postura só mostra que você, Hendrik, está seguindo no caminho certo, junto com seus companheiros de Palmeiras, e tenho certeza de que os dois ainda nos darão muitas alegrias em nosso profissional, viu? E para não perder o costume, nosso verdão conseguiu vencer a concorrência do nosso arquirrival Fodintans, e garantiu a chegada do volante Misael, que foi um dos destaques da Jacuipense, na Copinha, onde nos sagramos campeões no início do ano, e pelas definições que chegaram de nossa academia, trata-se de um volante que se destaca não só na marcação, mas também com seus passes de qualidade, e uma curiosidade que poucos sabem, é que o clube baiano onde ele estava é o mesmo que contribuiu na formação e revelação do nosso destaque Danilo, e estaremos aqui juntos na torcida para ele também garantir esse mesmo sucesso, pois um dos focos que se tem dentro do nosso time principal, é o de encontrar o quanto antes um substituto para o Danilo, que deve ficar até somente nesse ano aqui, por conta do tanto que vem jogando infelizmente. Ah, para também não perder a piada, o nosso arquirrival Fodintans fez seu único gol na Libertadores, e por incrível que pareça, não foram eles que fizeram e sim ter sido contra, diferentemente do petroleiro que fez um colasso legítimo, e nós conseguindo superá-los até nisso. Que faz engambasada! Bom, eu estou ficando por aqui com o giro de notícias de hoje do nosso verdão, e retorno amanhã se Deus assim o quiser. Obrigado pelos views e likes para os nossos vídeo posts diários, e continuem assim, pois estaremos sempre juntos por aqui com essa nossa torcida apaixonada, e que muito ama esse nosso verdão deca campeão. Até amanhã e avante Palmeiras sempre, que de fato é campeão! Jaap, eu estou ficando chiados, eu amo o templo! Tchau! E aí Caras überrançam Tchau! E aí E aí Arquivo Ah Legenda Adriana Zanotto